Música Maior e mais forte está a igreja no bairro Canudos. A movimentada Rua Cipriano Santos ganhou o novo templo da Assembleia de Deus em Belém. Salve a caramba, inaugurar esse templo para a sua glória, salvação de muita gente e alegria da sua igreja. A recompensa para quem orou e acreditou que todo esforço valeu a pena, na esperança de estar sempre trabalhando e orando por um Brasil melhor. Meu coração eu quero te orar, diante do meu altar. Música